Como ela era tratada? Como ela era tratada? Para você ter uma ideia, uma mulher não poderia conversar com um homem se não estivesse na presença do seu marido. Naquela cultura judaica do primeiro século, isso não podia acontecer. Então Jesus está falando de um outro paradigma, um outro conceito. Porque Ele está conversando com uma mulher e ser completamente desvalorizada. Para você ter uma ideia, eu gosto de pegar algumas peculiaridades para a gente conseguir entender. Um judeu orava três vezes ao dia e na sua oração ele dizia Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentil, quer dizer, não judeu, por não ter nascido mulher e por não ter nascido cachorro, que era a forma com que ele se referia ao samaritano. Então Jesus aqui já estava vendo dois conceitos muito fortes. Primeiro, conversando com um samaritano e segundo, conversando com uma mulher, valorizando aquela mulher. E terceiro, dá uma olhadinha no versículo 6. Estava ali a ponte de Jacó, cansado da viagem, a sentar-se Jesus junto à ponte por volta da hora sexta. Eu não sei quem tem traduções um pouco mais recentes, mas o judeu, ele começava a apontar a hora a partir das seis horas da manhã. Então, a hora sexta, qual era a hora? Meio dia. Meio dia. Quem é que foi criado pela cultura de roça? Foi mais aqui, aqui, quem é isso? Por favor, me ajudem. Que horas alguém vai buscar lá, no poço? Se você tinha lá que lidar, fazer a lida na roça, que horas alguém vai buscar? Vencer. Vencer. Por que nós vamos vencer? Está fresquinho. Porque está fresquinho. Não faz sentido ir buscar, né, irmã? Qual é o seu nome, querida? Virgínio. Irgínio, irmã, Virgínio. Vai buscar na hora do almoço, que é o horário mais calor, vai carregar peso no horário mais calor do dia. E por que também de manhã? Porque de manhã é o horário que você busca água para passar o dia todo. Não é? Mas essa mulher, irmã, essa mulher, ela ia buscar um horário diferente. Ela ia buscar ao meio-dia. E eu fico pensando, a minha mente me leva a pensar por que essa mulher vai buscar ao meio-dia? Porque meio-dia é o horário que não tem ninguém no nosso. Meio-dia é o horário que, se você quer ir não se encontrar com ninguém, é o melhor horário que você pode encontrar. que por que será que ela não queria encontrar com ninguém? Olha, tudo me leva a ter que é por causa disso aqui. Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. se a gente pensar em divórcio, há 15, 20 anos atrás, nós já íamos estar falando de um negócio muito complicado, de muito preconceito. lembra-se, vocês que já são um pouco mais experientes do que nós mais novos. Como era uma pessoa divorciada 20 anos atrás? 30 anos atrás. Você pode imaginar, que era uma pessoa divorciada, uma mulher divorciada, há 2 mil anos atrás? Você pode imaginar, o que era uma mulher divorciada, de 5 maridos, e viver com uma pessoa, que não era seu marido? Quero chocar vocês com uma palavra, com todo o respeito. Mas essa mulher, no palavreado todo o mar, ela é uma vagabunda. E por que eu quero chocar vocês? Porque nós só imaginamos o Cristo, conversando com pessoas boas. Nós imaginamos o Cristo, na nossa santidade, olhando para pessoas, e todo mundo gosta de conversar. Mas Jesus, ele para, o que ele tinha para fazer, para conversar, com a mulher da vida. Você pode imaginar isso? O nosso Jesus, o Cristo, parando para conversar, com uma samaritana, mulher, com 5 maridos, que aquele que ela tinha, nem era marido? Qual é a lição, nós tiramos disso? Jesus rompe, com os conceitos, estabelecidos. Jesus rompe. nós, como crentes, temos uma tendência a gostar, das pessoas que são parecidas com isso. Não é isso? Nós gostamos de conversar, com pessoas esclarecidas. Muitas vezes, nas nossas igrejas, quando chega alguém, com um pouco mais dinheiro, é até tratado com mais respeito. Mas, se chega na nossa igreja, alguém mais sujinho, se chega na nossa igreja, alguém com um passado, ruim, nós temos uma tendência a não. Esse não. Esse não posso. Não posso me contaminar com ele. Quando, na verdade, o Cristo que eu enxergo nas Escrituras é muito diferente. Ele rompe, com o pagão. Você é sujinho, é esse que eu gosto. Então, eu lembro que Jesus caminhou por gente, incluindo, com pescadores, com zelotes. Zelotes eram cem revolucionários que andavam com faca para matar os outros. Jesus andava com essas pessoas. Será que nós estamos dispostos a andar essas desigentes? Será que Jesus tem espaço para as nossas igrejas? Nós falamos em amar e vamos ganhar o mundo para Jesus. Vamos em plena concluia de missões. Falamos em eles precisam também da graça do Pai. Mas chega um visitante na nossa igreja e nós não somos capazes de perguntar o nome dele. De pegar o telefone e ligar para ele durante a semana. De perguntar um pouco da sua história. Impocritamente, muitas vezes, nós estamos aqui falando que o Senhor nos mostra os campos e Ele está falando aqui. Se você continuar aqui, você vai ver, olha, eu estou falando que faltam quatro meses para a colheita. Olha os campos, olha aí. Está aqui em volta. Está aqui nessa fiela. Tem que estar ficando aqui. Está aqui, queridos. Olha o nosso campo. Olha. Olha que campo. Está aqui em volta de nós. essas pessoas precisam ser amadas. Amém? Então, primeiro ponto. Jesus rompe. Estão ligados aí? Rompe os conceitos estabelecidos. Ok? Segundo. Jesus sacia a sede existencial. Repete comigo. Jesus sacia a sede existencial. O que será que é isso que eu estou falando? Dá uma olhada para o versículo 14. Aquele porém beber da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bom. Jesus estava do lado de uma fonte. E tinha água ali. E ele usa essa figura da água para nos ensinar uma lição muito fácil. Qual é a lição? A lição é que nós todos temos um vazio. Um buraquinho. E esse buraquinho só pode ser preenchido com Deus. Nós temos uma sede existencial. É uma sede de Deus. Mas o que acontece? Nós vamos viver no nosso dia a dia e esse buraquinho ecoa. Assim como ecoa nos nossos vizinhos. E nós vamos tentando preencher esse buraquinho com coisas que não conseguem preencher. Posso dar alguns exemplos. não sei se aqui acontece assim porque lá perto da minha casa acontece. Nós compramos um celular hoje. E aí aquele celular bonito, né? Todo moderno. E daqui a três semanas surge o celular melhor. E aí o que a gente vai fazer? A gente quer o celular melhor. Ou a gente compra um safado. Mas aí não vai passando a ver. a gente gosta de brincar com mulher, né? A mulher vai no shopping, né? E aí bebe, negócio, tudo. Mas isso não é só mulher. Você acaba de comprar um safado, mas você vai passeando e vê o outro safado que você quer? Você quer aquele safado também. A bebida. Quantos e quantos eu trabalhei em parceria lá na Boca do Lixo, em São Paulo, na Cracolândia, com o pessoal da Missão Cerna. E quantos e quantos eu conheci que por causa de uma decepção, uma briga com a mulher, começaram a beber e nunca mais parar. Por quê? Porque a tristeza que consome a alma, ele acha que consegue ser preenchida com o álcool. Mas todo esse tipo de preenchimento não é capaz de preencher o nosso base. Porque o efeito do álcool se vai. Nós compramos coisas e as coisas se vão. As coisas são roubadas, as coisas se estragam. tantas pessoas, tantos jovens precisam da sexta e do sábado à noite para fazer tanta bagunça e ir para a balada curtindo. Por quê? Porque no momento da bagunça ele não se lembra de Deus. Na hora que está batendo, na área de estúdio, ele não se lembra de Deus. Mas quando ele deita, a sua cabeça no lado do céu, a sua sede existencial continua aclamando ao lado de dentro. Você precisa de algo mais. Você precisa de algo mais. Você é muito maior do que isso. Porque você é um ser eterno. Nós somos seres que não fomos feitos pela humanidade. Nós somos seres eternos. Morremos por consequências do pecado. Amém. Mas a nossa alma clama por algo eterno. E quem é o eterno? O eterno é o Senhor Jesus. e quando nós somos plenos de Jesus, a nossa sede é totalmente cheia. E às vezes eu fico bem chateado com algumas igrejas que têm que atrapalizar. Porque é um negócio de sede de Deus. Não é? A minha alma tem sede de Ti, Senhor. E fica nessa sede. E Senhor, nos dá água. E eu não entendo isso. porque Jesus fala que aquele que beber da água que ele der, o que acontece? Nós já somos completamente saciados, queridos. Nós já temos a água viva que brota dentro de nós. Nós já temos. Nós já temos o melhor de Deus e que é o melhor de Deus se não a presença do próprio Deus em nós. Nós temos a água. Nós temos a água que sacia a sede de Deus. Amém? Nós temos essa água. Nós temos a presença do Espírito em nós. Primeiro ponto, como foi? Jesus rompe, presta a medicina. Não é isso? E segundo? Supre a nossa sede existencial. Terceiro, eu já estou acabando, está bom? Jesus reestabelece o lugar da adoração. Onde está isso? Mas vem a hora e já chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai pontura para seus adoradores. é isso. O que nós estamos falando aqui? Essa mulher já tinha sede. Ela, apesar de toda essa vida dela, difícil, ela tinha sede. E quando ela percebeu que ela estava conversando com o profeta, a primeira coisa que ela falou é, onde está Deus? Porque é o seguinte, vocês judeus são ensinados desde pequenos que o lugar de se adorar é lá em Jerusalém. Mas os nossos pais aqui, em Samaria, dizem que é aqui no Monte Chirizinho. E eu fico confusa com isso. E eu queria encontrar Deus, mas eu não sei, é onde eu adoro? É lá ou é aqui? Jesus falou, olha mulher, não é isso. Não é mais o lugar. Porque está bem na hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em lugar em verdade independente de lugar. Porque isso aqui é isso. isso aqui não é o tempo. Onde é o tempo do Senhor? Onde é? Em nós. Nós somos a habitação de Deus. Aqui é o nosso tempo. E a nossa adoração ela é 24 horas. A nossa adoração é o tempo. Nós vivemos para adorar o Senhor em todo o tempo. E adorar não é cantar. cantar faz parte de adorar. Mas adorar é se prostrar diante de Deus dizendo a minha abertura assim. Tudo que eu tenho é seu. Isso é adorar. E é isso que Jesus está reestabelecendo. Mas nós não. Nós adoramos coisas. às vezes o que eu fico pensando é que as pessoas têm difícil acesso às nossas igrejas porque nós adoramos mais os nossos bancos do que as pessoas. nós adoramos mais o nosso microfone do que as pessoas. Nós adoramos mais a nossa roupa o nosso jeito do que as pessoas. Não pode atrapalhar o nosso jeito. Não é? Não pode atrapalhar o nosso culto. Porque nós chamamos isso aqui de culto. Quando culto é todo o tempo. Nós estamos em culto. Eu estou tão em culto aqui com vocês ministrando a palavra quanto tomando um café com o irmão Ezequiel. E se eu não faço algo aqui na igreja por que eu faço lá fora? Se eu tenho músicas que eu tenho que vergonha de cantar aqui na igreja por que eu canto lá fora? Ou se eu faço algo aqui na igreja que eu não falo está errado. Nós fomos constantemente em culto. Nós adoramos pessoas e nem percebemos isso. Às vezes é um namorado da namorada que se terminar com a gente se a gente romper a gente perde o nosso chão quando a verdade o lugar da nossa adoração é o Senhor. E quando Ele nos preenche nós não precisamos de nada. Eu não preciso do meu carro. Eu não preciso da minha casa. Eu abro o nome em favor das outras pessoas. Jesus reestabelece o lugar da adoração. E o lugar da adoração é um coração constrata 24 horas em adoração ao Senhor. Amém? Qual é o primeiro ponto? Vamos ver vocês estão acordados aí, hein? Jesus reestabelece com os conceitos estabelecidos. Quatro segundos? Jesus reestabelece o lugar da adoração. Não é esse lugar. Por último, Jesus devolve a dignidade das pessoas. Enquanto a mulher deixou o seu cancro foi à cidade e disse àqueles homens vinde comigo e vende o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será essa a cobertura do Cristo? Está no versículo 28.